Um lugar especial para a oração, a meditação e lembrar de quem já está junto de Deus. Um templo erguido em meio à tumultuada capital paulista, bem ao lado da linha do metrô, mas que deixa toda a agitação do lado de fora destas portas, para que aqui dentro os devotos se sintam ainda mais próximos do Senhor. Uma atmosfera propícia para a oração, com música que nos faz mergulhar no mais íntimo das nossas intenções. Esta é a paróquia Sagrado Coração de Jesus, mais conhecida como Santuário das Almas. Em 1939, chegaram aqui no dia 8 de dezembro os primeiros missionários para começar um trabalho aqui nesse local. Aqui era uma capela dedicada a São Sebastião. E logo em seguida, quando os missionários chegaram aqui, o bispo já deu como paróquia dedicada a São Sebastião. Passado dois ou três anos, percebeu-se uma grande devoção às almas. E aí os missionários tiveram a ideia, então, de fazer, de construir aqui um santuário dedicado ao Sagrado Coração de Jesus em sufragio das almas. Este santuário tem um compromisso diferenciado. As missas celebradas diariamente são na intenção de pessoas que já morreram. E um detalhe que chama a atenção e comprova que neste santuário está a lembrança de uma vida. De uma vida que foi, para alguém, um motivo de alegria. Para outros, referência, admiração, amigo ou até mesmo um simples conhecido. As paredes das quatro capelas laterais e da nave central, com exceção do altar, são revestidas com lajotas feitas de cerâmica, com o nome das pessoas para quem a família ou amigos pedem que se reze. Esta é a única igreja em todo o mundo onde é possível observar esta maneira diferenciada de se lembrar de quem já morreu. O objetivo das lajotas foi exatamente perpetuar a memória dos entes queridos. As lajotas que estão aqui colocadas nas paredes do santuário, elas querem ser, para essas pessoas falecidas, uma memória viva no coração. E aí o santuário é esse local que vai rezar constantemente por essas pessoas. Todos os dias nós rezamos, todas as missas são rezadas, também nas intenções, de um modo muito especial, nas intenções dessas pessoas que os nomes estão registrados aqui nas lajotinhas das paredes do santuário. No último dia 2 de novembro, dia de finados, o Santuário das Almas ficou repleto de fiéis, conforme mostram as fotos. E a cada ano, o número de peregrinos aumenta, vindos de várias partes do país, em caravanas, com as famílias, ou até mesmo sozinhos. Mas o que levaria centenas de pessoas saírem de suas cidades em caravanas e percorrerem dezenas de quilômetros para rezarem pelas almas? Segundo o reitor do santuário, existe uma razão muito especial para isso. A própria doutrina da igreja, o catecismo da igreja católica, pede e é um artigo da nossa profissão de fé, creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Então, rezar pelos mortos é uma tradição, é uma tradição da igreja e, aliás, é um dogma, porque se trata de um artigo de fé. Nós acreditamos na ressurreição. Então, quando nós rezamos pelos nossos entes queridos, nós queremos lembrar que aqueles que já partiram e que, por ventura, já estejam junto de Deus, eles podem ser nossos intercessores, assim como santos, porque quem está com Deus já está na santidade, já está na glória, né? São tantas as graças alcançadas que o santuário se tornou um lugar de louvor e ação de graças. Padre Valmir afirma que os peregrinos que já passaram por aqui primeiro fazem seus agradecimentos pelas graças alcançadas e depois apresentam seus pedidos. Neste momento de oração, de meditação, na escuta da palavra de Deus, descobrem a esperança da ressurreição e se animam em construir o caminho da vida, da fraternidade, da partilha e da esperança. Em toda a nave central do santuário, existem passagens bíblicas que falam exatamente sobre a ressurreição e que também ajudam a refletir um pouco mais sobre este importante momento. São frases que querem animar também as pessoas que vêm aqui, né? Nós não terminamos no túmulo, nós vamos ressuscitar com Cristo, né? Essa é a nossa esperança, essa é a esperança cristã, né? Então as frases estão aí para ajudar a pessoa a meditar e ter uma certeza a mais em seu coração, né? Um conforto. Um conforto, exatamente. Outro espaço que chama muito a atenção de quem visita o Santuário das Almas é a Capela da Ressurreição, onde são acesas as velas. Elas exprimem o carinho pela alma dos falecidos ou pelo bem de amigos e parentes vivos. Padre Valmir explica que, enquanto as velas estão acesas, elas são sinal de vigília e oração. Durante o tempo que elas se iluminam, se pede, através daquela luz, a luz de Deus para os vivos e os falecidos. A vela acesa, tanto na liturgia como no uso geral da igreja, representa, portanto, a luz de Cristo ressuscitado e esta luz que deve iluminar a nossa caminhada através dos anos de vida e especialmente quando se trata dos mistérios da morte e da ressurreição. E o curioso, que é uma coisa que chama a atenção dos devotos, das pessoas que vêm ao Santuário, se você vai lá, vai observar, as pessoas ficam, às vezes, meia hora contemplando a vela que ela acende ali, rezando no silêncio, com aquela serenidade. Uma coisa muito bonita, né? Essa identificação da pessoa com o símbolo da vela, né? É uma coisa, assim, que chama a atenção de nós que estamos aqui administrando esse santuário. Este ano está sendo comemorado os 70 anos do Santuário das Almas. Desde a abertura do ano jubilar, várias atividades estão sendo realizadas. E o seu encerramento acontecerá no dia 5 de dezembro, com a Santa Missa, que será presidida pelo arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo Pedro Scherer. O reitor do Santuário faz um balanço positivo deste ano jubilar e acredita que o encerramento será marcado por uma grande alegria, vinda de todos os romeiros que já passaram, ou que ainda estarão visitando a igreja até o final do ano. Olha, este ano para a paróquia foi, assim, um ano muito expressivo. Nós estivemos aqui até o momento... O ano passado, quando nós abrimos o ano jubilar, nós havíamos programado de... E todo mês trazer um grupo de romeiros aqui para o Santo Ártico. E aí nós percebemos que... Nós, seres humanos, somos um pouco limitados, né? Nós fazemos um plano e Deus tem um plano muito maior para a gente, né? Até o momento, isso eu estou falando de rumarias organizadas, que as pessoas pensaram, vou com ônibus para o Santuário. Vieram até agora 22 grupos. Nós já havíamos programado 12 e já vieram 22. Então, além da nossa boa vontade, nós contamos sempre com a providência de Deus, né? E Deus vai suscitando no coração das pessoas o desejo de vir ao Santuário, né? Isso, para nós, é um motivo de grande alegria. Todas as pessoas que vieram ao Santuário voltaram, saíram daqui edificadas, satisfeitas, felizes, confortadas em suas vidas. Legenda Adriana Zanotto